Oi gente, reciclagem culinária Betinha. Vamos começar um trabalho com este pote aqui, conservar arroz, feijão, depende da maneira que você trabalha. Muito bem, você pode ver esse pano sujo de tinta aqui, isso aqui não é sujo, foi lavado, mas eu não vou sujar a mesa, tá gente? Muito bem, a tinta que eu tô usando aqui é a tinta branca, essa tinta aqui é muito antiga, é um pote grande de meio quilo da Daiara, tá? Mas pode ser PVA, tinta, tinta branca comum, tá bom? Então a gente pega aqui pra tampar tudo isso daqui e vamos fazer isso daqui, ó. Vai ter que dar duas de mão pra tampar tudo isso daqui, tá? Então a gente vem aqui e puxa a tinta. Nos lugares que estão com mais evidência, assim aparecendo as letras, você passa mais devagar, você não puxa tanto, tá? Você deixa com mais excesso sobre essas letras, pra quando secar já tampar, tá? Pronto. Agora, passamos em tudo, passa na tampa, tá? E leva pro sol pra secar. Reciclagem, tem um culinário abertinho, pronto. Estamos aqui, pintei todo, dei duas de mão, coloquei esse estêncil aqui, esse estêncil, chama estampa craquelê. Prendo aqui, bem preso, bem preso, pra não soltar, tá? Tinta preta, tinta preta, tinta preta, pega o pinto ar ou buchinha. Faz isso aqui, ó, vê se tá lindinho. Aí você vem fazendo isso aqui, ó. Vai ficando assim. Você faz todo ele. Esse estêncil chama craquelê, tá? Você acha ele na da... Opa! Eu vou terminar aqui e volto. Pronto, gente. Voltando. Ficou assim. Super bacana. Tá? Ó, todo trabalhado. Já coloquei esse daqui pra... É... Lacocique. É tudo de cozinha, tá? Mamas. Mamas, não sei o que lá. Eu não entendo. Esse aqui é francês, tá, gente? Mas, vamos pôr. E é estêncil assim. E aí você põe o que você quiser. Tá? Flor, tal, e vai que vai. Vamos lá da mesma maneira. Fiz esse até aqui. Deixei esse espaço aqui, ó. Pra... Poder pôr as coisas aqui. Dá uma batidinha aqui. Vem aqui e faz isso aqui, ó. Tá? Nas letrinhas aqui, ó. Assim. Vem. O que você escolher aí, tá? Isso aqui é... Em francês, tá? Tem inglês. Tem português. Tá? Tem amigos, família, gratidão. Tem... Coffee, café. Tá? E aí você põe aquilo que você achar legal. Tá bom? Eu só quero essas letras, tá? Eu não quero esses daqui, ó. Aí aqui eu vou escolher uma outra coisa pra nós pormos aqui. Ó. Tô dando as ideias. Aí eu coloquei esse aqui, ó. Lá, petit gâteau. Petit gâteau. E... Passei, igual eu fiz aqui. Tá? Agora é só tirar. Vem. Assim, tá? Ó. Então serve pra você colocar colheres aqui dentro, né? E aqui eu tenho... Chama... Contém fofura. Aí eu venho aqui, ó. Põe aqui, aqui. Faço isso aqui. Tenho que apoiar no papel, tá? E faço isso, ó. Ele é meio difícil porque... Aqui é coco, né? Então ele é arredondado. Então fica difícil. Fica assim, tá? Um pouquinho pra frente. Coloco esse daqui, ó. Por ele ser mais arredondado, tem uma certa dificuldade, tá? Venho aqui, ó. Colocando aquilo que você gosta, que você tem aí, tá? Chuva de amor, tá? Então, cada lugarzinho tem um dizer aí, tá? Vou retirar esse daqui. É... Aqui nós passamos outra cor, tá? Aqui o que você... Fica um espaço do que você vai pôr. Esse daqui eu pretendo pôr farinha, tá? Farinha de trigo. Agora nós vamos trabalhar ele envernizando ele e fazendo o acabamento, tá? Já retorno. Peguei um pedaço de cortiça. Peguei a palavra aqui. Aqui tem, ó. Arroz, feijão, farinha, macarrão, chá, macarrão, sopa, suco. Peguei farinha, que é o que eu vou depositar aqui, tá? E a gente vem aqui, ó. Bem aqui no centro e coloca aqui, ó. Um pedacinho de cortiça. Pode ser esse papel de pão, tá? Bem dobradinho, bem firme. Você vem aqui, ó. Coloca, tá? Pus aqui uma maçãzinha, um coração, tá? Coloquei aqui, ó. Aí aqui eu tenho um puxador pra pôr aqui, ó. Ó. Tá vendo que legal? É... Às vezes pode escurecer, mas eu acho ele muito bonito assim. Tá? Esses puxadores não são caros, tá? Ó. Vem aqui. Tá vendo, gente? Olha que show. Um estêncil, tá? Você não precisa pôr nada aqui, porque você vai ficar manuseando aqui, mexendo. Nada muito de pendurado, só o que é necessário, ó. Tá ok? Então, nós usamos a tinta preta, estêncil, um pote de whey que ia ser jogado fora. Você pode presentear, vender, tá? Você vende isso daqui. Bom, é... Você... Uma puxinha, você bate isso aqui. A cortiça, se você falar, eu não tenho a cortiça, eu não tenho um puxador, tá? Você coloca qualquer outra coisa, não tem problema, ó. Tá? Inventa, coloca flores. É... Não tenha... Não tenho esse craquelado aí, tal. Não tem problema, amiga. Você inventa, tá? Cria. Inventa, cria. Tá bom? Então, verniz fosco, coloca aqui, gira. Pega um pincel legal aí. Faz isso, ó. Pra não soltar essa tinta, tá? Ó. Você traz. Traz pra cá. Tá bom? Ó. Vai lá, faz isso. Fiz a tampa? Fiz. O que eu fiz? Peguei esses aqui, ó. Esses aqui, os galhinhos. Coloquei aqui, aqui. Aqui, obrigada. É... Feito à mão. É... Pus o estêncil, passei o preto e colei esse puxador. Não necessariamente só mais pra uma decoração, um enfeite pra fazer parte do teu armário. É... Passo na tampa, passei um pouco, chamusquei de preto aqui, porque você pega ele já encargue, tá? Não gostando, deixa branco, mas de qualquer forma ele vai... Com o tempo ele vai encardir, tá bom? Ó. Tá. É... Você pode deixar aberto e, em vez de colocar alimento, você também pode colocar lá no canto da sua pia em algum lugar e encher de colheres de madeira, tá? Todos os seus... aquelas colheres maiores, tá, amiga? Maiores. Tira a tampa e enche de colheres. Então, tudo que você precisa tá aqui dentro, ó. Tá? Tudo. Tudo que você precisa tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse é mais um trabalho da reciclagem culinária, Betinha. Você passou aqui, agregou, você gostou? Não perdeu o seu material? Teve noção do que aconteceu aqui? Tive. Então, tá bom. Peço gentilmente que você deixe seu like, você passando aqui, e se inscreva no reciclagem culinária, Betinha. Tá ok? Muito obrigada a vocês e até o próximo trabalho. Tchau, gente!